Oi, tudo bem Jardim 2? Vamos para nossa aula de artes? Jardim 2, nós vamos realizar a ficha 37. Lá está escrito a cor roxa. O que você conhece como roxo? Tem a uva, o que mais? Tem a berinjela, que é o que vocês têm que pintar lá na ficha de vocês, a berinjela. E aí na sua casa, o que mais que tem aí que é roxo? Vamos brincar de detetive, de ter que sair pela casa procurando, procurando, procurando tudo que tem roxo? Ó, aqui no meu quarto eu já vi que o edredom da minha cama é roxo. Eu tenho, peraí, espera um pouquinho que eu já volto. Uma caneta roxa? Uma régua roxa? Tem mais coisas se a gente sair procurando. Que tal vocês saírem à procura do que tem roxo aí na sua casa? Combinado, turma? Essa é a nossa aula de artes de hoje. Um beijo para vocês e tchauzinho!